O Papai Noel passou pelas ruas de alguns bairros da cidade neste último domingo, entregando presentes e também fazendo a alegria da criançada. Realizado há vários anos, fiéis da paróquia de São Francisco de Assis foram até alguns bairros da cidade entregar brinquedos a crianças carentes. A ação contou com o apoio de muitas pessoas. É o sexto encontro, o sexta carreata. Eu acho que é um momento importante, porque cada criança, seja pobre, seja rico, seja quem for, é a imagem do amor de Deus. O slogan da campanha, faça uma criança feliz nesse Natal, doe um brinquedo novo. Não entrou novo, mas é um brinquedo novo. E podemos olhar que o menino Jesus está muito feliz. Eu tenho certeza que a todos que colaboraram, a todos que participaram, eu tenho só a dizer muito obrigado. O evento contou também com o Papai Noel, que foi na carroceria de uma viatura do Corpo de Bombeiros. Participaram cerca de 30 carros e sete bairros foram atendidos pela iniciativa. Mais de 5 mil brinquedos foram entregues, todos eles arrecadados há cerca de dois meses atrás. Eu acredito na faixa de 6 mil crianças, por aí. Temos hoje, ontem demos 200 brinquedos na Grande Spinelli, fizemos um almoço para 200 pessoas, 200 famílias, que foi ontem no sábado. Chegamos mais ou menos esse ano, talvez um pouco menos do ano passado, a 7 mil, 7 mil e 500 brinquedos. A Praça do Viagra, eles arrecadaram quase 3 mil brinquedos. Foi um grande parceiro, que nos ajudou a chegar a esse limite. Agradeço a todos. Muito obrigado.